É o FESTIVAL 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 Vem cá Este teatro vai acabar? Acabou A gente acabou de assistir o espetáculo Coração dos Teatros Rodantes do Grupo Andaime e a gente vai agora pegar a opinião do pessoal Eu sou Alex Cardoso eu sou ator aqui da cidade e este festival está sendo muito bom uma vivência maravilhosa e o Grupo Andaime tem sido uma benção para nós, um presente mesmo porque não é qualquer grupo que chega a 25 anos então acabei de ver o espetáculo e realmente é um espetáculo e faz jus aos 25 anos muito obrigado É sim, fiquei ontem à noite descobri as cartas e eu as li e coloquei no esconderijo o senhor é escritor? É, eu sou mas a sua menina já escreve muito bem eu quero lhe agradecer sem a sua filha e sem a Brígida as cartas não existiriam mas como isso vai terminar? eu não sei depende das próximas cartas se precisar conversar eu não sei mas Elsie está animada até quer conhecer o mundo ou escrever cartas para outros lugares eu volto nos próximos dias Palmas Oi, eu sou a Rebeca bom, eu adorei muito esse teatro por causa que assim, ele como posso dizer? ele junto é muito emocionante é muito legal e assim, eu até fiquei muito emocionada quando eu estava assistindo foi muito legal e eu também adoro teatro muito bom a celebração do Teatro do Vale é um festival e